Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Amém? Agora absorvê-la no livro de Tiago. Graças a Deus. Vamos ler do versículo 9 em diante, até o versículo 12, amém? Tiago, capítulo 3, versículo 9. Todos encontraram? Diz assim. Com ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem, perdão, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos. Assim, tampouco, pode uma fonte dar água salgada e água doce. Amém? Oremos. Deus querido, fala conosco através da tua palavra. Espírito Santo, nos revela, Senhor Deus, os teus mistérios, Senhor Jesus. Abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento, ó Pai, nos capacita, meu Deus. E fale conosco em nome de Jesus Cristo. Amém? Pode se acertar. Aleluia. Estamos sentindo a falta de muitos irmãos. E eu quero que você observe isso e aprenda com isso. A falta do seu irmão não quer dizer que você pode faltar. Quer dizer que você deve vir nos outros cursos. Amém? Glória a Deus. Bom, quero falar sobre esse texto, no livro de Tiago, aqui, capítulo 3, e esses versículos que nós vemos aqui, os quatro versículos que nós acabamos de ler, dá a cada um de nós e nós vamos aparecer sobre tudo o que nós precisamos para viver debaixo de santidade, debaixo da unção de Deus, com sabedoria, com dignidade. Enfim, somente esses quatro versículos aqui, se você ler e observar a fundo, estudar a fundo o que pode nos trazer como aprendizado, você vai entender, na realidade, o que simplesmente está dizendo os quatro versículos aqui para uma vida inteira. Amém? A palavra de Deus é repleta de ensinamentos profundos que vão nos trazer revelações divinas, revelações de vida, revelações acerca de tudo o que Deus quer para a nossa história. E esse texto fala sobre bênção e maldição, não é isso? O texto de Tiago que nós vemos. E é interessante que fala da boca que abençoa e que amaldiçoa. E eu quero falar a respeito disso nesta noite. Eu queria que os irmãos prestassem bastante atenção e que me acompanhassem aqui nesse raciocínio para o nosso aprendizado. Muito bem, quando a gente lê palavras de Cristo e de outros homens de Deus, nós vamos encontrar o Senhor nos advertindo, o Senhor nos exaltando o tempo todo a fazer o que é certo, andar na direção certa e chegando aos dois mandamentos que foram citados por Cristo e que se resume de um todo aos dez mandamentos, que é amarás o Senhor de Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, com toda a sua alma e também o próximo como a ti mesmo, não é isso? Amém, Deus. E quando eu olho para esses dois versículos, eu vejo um resumo de uma vida inteira para cristãos. E lendo esses quatro versículos aqui, a gente vê que encaixa dentre esses versículos que Cristo falou. Amar a pessoa de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É interessante, enquanto a gente lê a Lívia, você vai ver que tudo vai se resumir a esses dois versículos. A essa palavra que Cristo falou. Tudo vai chegar a resumir a eles. Por quê? Porque quem ama Deus, vai andar na direção de Deus. Ainda que falha, que erra, mas ele vai lutar para permanecer no caminho, não é assim? Ainda que venha a pecar, ainda que venha a fazer coisas que não agradam o coração de Deus, vai lutar para permanecer na presença de Deus. E é interessante. Se você parar para pensar, muitas vezes, durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante o ano, a gente abre a boca para amaldiçoar. Pastor, o que é isso? Isso é uma verdade que a gente tem que esconder de nós mesmos. Certo? E como que isso acontece? No nosso dia a dia, quem é pai, quem é mãe, sabe como que é o tratamento com os filhos. E sabe que, inúmeras vezes, falha na correção. E falhando na correção, vai falhar com as palavras, né? Vai falhar de várias formas com os nossos filhos. E é interessante. Às vezes a gente fala a palavra que, para nós, parece ser simples. Mas são palavras de maldição. São palavras de derrota. São palavras que vai levar, no subconsciente da criança, a entender e acreditar que é assim. Palavras que vai trazer no coração da criança um desânimo. E, constantemente, ao ouvir essas palavras, vai passar a acreditar que é assim. O pai não tem mania, há hábito de dizer que o filho é burro demais. E aí passa tempos e tempos falando, você é burro demais. Você é burro demais. A criança da idade aí, vamos dizer, de sete anos abaixo, vai passar a acreditar que é burro. É verdade. Vai passar a acreditar. De tanto o pai e a mãe ficarem amaldiçoando dessa forma, vai passar a acreditar. E até mesmo depois dessa idade aí. Por quê? Porque vai ouvindo aquilo constantemente que vai causar um trauma. Vai acabar trazendo um trauma. E isso significa o quê? Que pai está amaldiçoando o filho. Ou que a mãe está amaldiçoando os filhos. Está entendendo? É uma verdade. E, com respeito aos filhos, direcionando aos pais as palavras de maldição, a palavra de derrota. Isso, irmão, é o que tem causado muita dor de cabeça na vida de pai e na vida de filhos. Muitos problemas sérios. Preste bem atenção. Esse texto aqui, se você ler do capítulo 3, versículo 1º até o versículo 18, vai estar falando de coisas nesse sentido aí. Tiago traz uma reflexão muito forte no capítulo 3 acerca da língua. Acerca do nosso palavra. Porque a palavra tem poder. A palavra do crente tem poder. A palavra do homem e da mulher de Deus tem poder. E tem poder para amaldiçoar e para abençoar. Só que deve ser policiado isso daí. Você não pode sair falando o que você quer e na hora que você quer. Deve ser pensado. E é por isso que eu fiz questão de ler aqui no versículo 11 e 12 que está dizendo. Por ventura, deita água. Deita água. Perdão. Deita alguma fonte de um mesmo manancial. Água doce e água manosa. Se você é bênção, como é que você pode expelir maldição? Se você é abençoado, como é que você só vai expelir maldição? Se você é homem e mulher de Deus, como é que você vai o tempo inteiro amaldiçoar tudo o que alguém faz ou o que você faz? Porque tem crente que olha para si mesmo e se acaba no espelho. Você não vale nada. Esse aqui é eu sou feio demais, eu sou um derrotado. É, irmãos. Isso é verdade. Tem gente que olha no espelho e fala para si mesmo que não tem valor algum. Está amaldiçoando a si mesmo. Tudo o que vai fazer, vê empecilos. Vê defeito. Vê problema. Não vê bênção. E aí é onde eu pergunto. Que Deus que é que nós estamos servindo se a gente pensa dessa forma, se a gente age dessa forma? Não é isso? Como é que você vai olhar para o seu filho que Deus te deu? E dizer que não vale nada. E dizer que é ruim. E aí agora eu quero te perguntar. Você imagina esse filho ruim que você às vezes fala. Dentro de um caixão. Ou você se imagina sem os seus filhos? Imagina você sem o seu pai, sem sua mãe? Então, irmãos, a gente tem que parar para pensar o que é que estamos falando. Porque a nossa palavra tem poder. É interessante que eu estou vendo algumas pessoas rindo. Esse estudo aqui é forte, irmãos. É tremendo para mim e para você. Palavra de vida para quem crê em Deus. É só vir aqui. Isso aqui é poderoso, irmãos. E aí é interessante. No nosso dia a dia, a gente procura. O ser humano tem o hábito de se elevar a um patamar que às vezes nem existe. Por exemplo, se alguém te perguntar. Você faz isso bem no seu trabalho? Eu sou o melhor. O bom judaão é eletricista, não é? Empredial. Estou dizendo que ele faça isso. Mas pode alguém chegar no judaão, nem qualquer outra pessoa, e perguntar. Você é um bom trabalhador na sua área? Eu sou o melhor. Não tem ninguém melhor do que eu, não. Eu sou o cara. E aí eu digo para você, ninguém é insubstituível. Todo mundo tem alguém que é melhor. Sempre tem alguém que vai ser melhor do que nós. Não é verdade? Glória a Deus. Então a gente tem o ato de nos engrandecer e tal. Glória a Deus. E o pior é que às vezes nem é tão assim. Mas a palavra é que vai causar o efeito. Contrário ou a favor. O seu falar é que vai trazer um bem para você ou um mal para você. Tiago está dizendo aqui que a língua é o mal que incendeia uma grande multidão. Uma pequena faculha que incendeia uma grande multidão. Se você ler o texto inteiro aqui, você vai ver como é poderoso isso aqui. A diferença, o problema é que a gente mesmo quando lê, não quer errar o pé da letra. Por quê? Porque muita gente fala que isso aqui é palavras para o povo daquele tempo. Tem gente que lê os textos bíblicos aqui, que traz uma referência forte, que traz uma palavra forte, que nos repreende. Aí pensa assim, isso daí não vai para mim. Você é para o irmão fulano, para o irmão fulano. Agora eu quero dizer para você, tudo o que você fizer de bem para o seu irmão, Deus vai te recompensar. Amém? Mas tudo aquilo que você fizer contra o seu irmão, você vai ter juízo sobre isso. Como assim, pastor? Deus vai olhar para você e vai julgar. Está entendendo? Se você deseja maldição para a vida do seu irmão, pode ter certeza que você vai colher maldição. Se você plantar maldição na vida do seu irmão, na vida dos seus filhos, na vida dos seus pais, pode ter certeza que vai colher maldição. Não tem como. Plantou, colheu. É a lei da semeadura. Ninguém vai plantar arroz e colher feijão, não. Está entendendo? Ninguém vai plantar arroz e colher feijão, vai colher arroz. Aleluia. Glória a Deus. E isso acontece na maioria das vezes dentro de casa. Dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Pai e mãe, filho e pai, e assim vai. Irmão com irmão. Amaldiçoa o tempo todo. Palavras de derrota o tempo inteiro. Você é isso, você é aquilo. Você não vale nada. Você não canta, você não prega, você não faz nada. E aí, você vai criando uma laguna, que às vezes vai ficar difícil de fechar. Aleluia. Muito bem. E é interessante, irmãos, que se a gente for aplicar somente o capítulo 3 nas nossas vidas, só o capítulo 3 do livro de Tiago, se a gente for aplicar na nossa vida, misericórdia, a gente sofre demais. Sabe por quê? Porque a gente não consegue tomar por um porro da nossa vida. Não consegue colocar freio. Então, é necessário o crente saber o que falar, o que fazer. O crente saber como orar. O crente saber como repreender os filhos. O crente saber como abençoar os próximos. Tem que saber. Tem que ter direção divina em tudo. Tem que ter sabedoria da parte de Deus em tudo, para poder direcionar as nossas palavras. Amém? Tem que ter sabedoria de Deus. Tem crente que vai sair para procurar emprego, mas já vai dizendo assim, eu vou, mas eu sei que a porta vai estar fechada. Misericórdia. É melhor no meio. É, eu vou, mas eu sei que não vai ter jeito não. Minha vida está bagunçada, então não vai dar nada assim. Está errado, irmãos. Profetiza na sua vida. No nome de Jesus eu fui e a porta vai estar aberta. Glória a Deus, filha. Amém? Amém. Glória a Deus. E mais, se você tiver fé suficiente para isso, você senta na porta da sua casa e espera a porta abrir lá. Mas tem que ter fé. Que isso, pastor? Que loucura é essa? Eu tenho experiência para contar isso daí, irmãos. A irmã Nairão está aqui com o topo com a irmã Nairão. Eu tenho experiência para contar. Olha o que aconteceu. Já contei isso aqui, alguns irmãos vão ver. Desempregado naquela crise financeira. Tinha dia que não tinha nem o que comer lá na casa da minha sogra. Nesse tempo eu morava com ela e eu orando e pedindo a Deus para que abrisse uma porta. E ele abriu. Quando eu tive certeza de que a porta seria aberta, eu peguei um banquinho, fui sentar na porta. E quando a minha sogra me viu pegar o banco, ela me perguntou, onde você vai? Eu disse, vou sentar na porta porque vai vir um ex-patrão meu me chamar para trabalhar aqui. E a porta é que Deus me abriu. E ela falou assim, essa eu quero ver.